Música E aí seus Watt's, beleza? De hoje galera começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lada Hort Rapaziada, mano, hoje Esse aqui é o vídeo que Todo mundo na face da terra Quer assistir, velho Hoje é o vídeo revelando O meu carro novo Pros meus amigos, tá ligado? Rapaziada, de verdade, mano Meu Jaguar F-Type tá aqui na minha frente Eu tô aqui, mano, na fábrica abandonada Eu chamei, mano, todos os meus amigos Pra vir aqui ver o carro E tem gente chegando, só que eles não tão me vendo Porque eu tô aqui dentro, tá ligado? Eu tô ouvindo o barulho de uma caminhonete agora Vamos ver se alguém vai passar pra lá Porque eu falei que ia estar aqui na fábrica abandonada Com meu carro novo E meus amigos estão chegando Só que eu só vou falar que eu tô aqui Nesse quadrado aqui Quando todo mundo chegar Eu vi que passou os moleques de moto lá pra baixo, tá ligado? Só que ainda falta, eu acho que o Renato E falta o Thiago, alguma coisa do tipo Eu não sei quem falta Porque eu não vi quem chegou já Mas, mano, na moral Meus amigos estão chegando aqui na fábrica abandonada Pra ver meu novo carro Eu já falei que é o meu novo carro Pra eles virem aqui todo mundo ver Só que eu quero todo mundo junto, tá ligado? Então, tô aqui esperando Eu coloquei até o bagulho aqui na frente, ó Pra eles não verem quando eles já entrar Eles vão ter que tirar a capa do meu carro Então, mano, vai ser um bagulho bem legal Que eu fiz aqui E ficou, mano, muito bonito esse ambiente Tipo, ah, lugar abandonado Com carro novo, mano Vai ser muito louco, de verdade Coronado Quando eu cheguei Quando eu cheguei em Londrina Eu escondi o carro lá na Casa Coronado E a gente, mano Foi no acampamento, tá ligado? Ou seja, os moleque Ficou me perguntando no acampamento inteiro Qual que era o meu carro Eu juro Eu não falei Não dei pista de nada Nada, nada, nada Então, mano, na hora que eles verem O Thiago Mano, o Thiago pensa que eu comprei um Um avelar Mano, o Thiago tem certeza O Boquinha chegou Acho que o Boquinha chegou O Boquinha chegou Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Ao invés de eles não ver nós Só ver o carro Não, eu acho que ele não consegue Porque eles passam Indo pra lá direto Eles não olham pra cá Mano, aqui a gente liberou Uma outra parte do cenário Da fábrica abandonada Porque nunca ninguém veio pra cá Boquinha ama essa parte do mapa Mano, vamos esperar todo mundo chegar E assim que meus amigos chegarem, rapaziada Eu vou mostrar meu carro novo Meus amigos, mano Vocês aí já sabem qual que é Só que meus amigos não, mano Olha que bagulho louco Vocês ficaram sabendo Primeiro que eles Vem, bagulho Mano, eu tô esperando Alguém aparecer por aqui Vamos ver se alguém vai aparecer Olha lá, ó Um passou Passou pra lá, passou Vai, deixa Vem, vem, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mano, tá vendo? Os moleques já estão chegando Eu acho que ele ia vir aqui Passou a régua Não, eles não Ninguém entra pra cá A gente liberou essa parte Ó o Boquinha Eu tô ligando o Boquinha Ele me ligou Ah, pega O Boquinha tá aqui, mano Eu tô ligando o Boquinha O Boquinha tá aqui Sai Mano, os meus amigos estão aqui Cadê, cadê? Mano, olha eles ali, véi Tá todo mundo se reunindo Tá vendo? Todo mundo ali Então, olha lá, mano Ou seja Uma parte tá se escondendo Nossa, tá lá Mano, eu tô ansioso também, mano Ó, os caras tá tudo ali Ó o Boquinha, ó o Boquinha Mano, o Boquinha vai fazer drift, mano Tá, pega o Boquinha vai bater o carro Nossa, véi Mano, o Boquinha é nóis Mano Meus amigos estão esperando a sol, tá ligado? Nossa, mano, que louco Hã? Olha lá, olha lá Mano, o Boquinha é louco, mano Ninguém, ninguém sabe que eu tô aqui Esse verão tá do ladinho Ninguém sabe que eu tô aqui É verdade Mano, vamos esperar todo mundo chegar Assim que todo mundo chegar Aí eu chamo todo mundo pra vir pra cá A gente tá escondido, mano A gente chega o primeiro que todo mundo Vai ser louco, vai ser louco Mano, eu acho que chegou todo mundo Oh! Rapaziada, eu tô aqui, ó Pô vim, fi, pô vim Tá aqui Pode vim ver Mano, vai vim O barato é muito preguiçosa Ele vai vim de carro Claro, vai vim, arranca, mano Mano, eu vou parar todo mundo aqui, ó Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica pro carbo Fica pro carbo Uhul 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 Ahul Mano, eu via todo mundo chegar ali, garoto e ninguém devia Tô ganhando assim, cês tão louco na xoxa chegada Olha, olha isso aqui, velho Olha o tanto que vem Eu me toquei, eu sei que faço isso Que que eu? Esse é desgrão Rapaziada, venham conhecer meu carro novo Vamos gravar eles ali ali Venham conhecer Eu já sei isso É um Jaguar Segura F-Type Tira Curtiu, mano? Da hora, mano Nervoso, mano Nervoso, mano E aí, gostou? A mulher Olha aí Nossa, que negativo Os rostos Os rostos O cara que é esse diabo? Mano, tô aqui acertando Parabéns, velho Parabéns, velho Ai, eu pensei que fosse Não vai ficar É, quase igual É, é a mesma coisa Jaguar Viado, velho Viado, olha essa interna Mano, eu vi esse carro lá postado É, mano Eu nem sei que carro que é esse Também nem sei que motor que é esse Você falava com vocês Quem andou, andou, quem não andou não anda mais É, o Renato Nerv... Mano, se liga, velho Ai, meu de céu Do jeito que abre o bagulho, mano Nossa, Scania Vai vir na Scania Que da f... Avelino era estrelido A PM, abracinho, Fiatinho, abracinho Vai abrir? Mano, esse carro parece... Do espaço, cara Mano, na hora que ele tá me encapar, não parecia uma Ferrari? Eu achei que ia ser uma Velara, mano Eu sei Eu enganei o Thiago direitinho Eu falei que o Leo já tá vindo o cabelar dele Oi, Thiago... Não, não, tá indo sim, cabelar Tá chegando aí Falei, filha da mãe Eu vi ele comentando também o James Falou seu cabelar Eu falei tchau, James Não, mano Não, o bagulho é lindo, viado Não, muito bonito, né Nossa Escapão Pareça a Porsche 911 Mano, olha aqui Deixa eu ligar Mano, parece a Panamera, viado Oi, mano Tem Aqui, ó, aqui sobe Aerofolio nervoso Sobeu lá, Gui? Sobeu lá, Gui? Não, não Aperta lá pra ligar o carro Aí embaixo Aí aqui embaixo é o aerofolio Ah, aqui, ó Isso Aí, ó, Thiago Nossa Subiu aerofolio Mano Você merece, né Que você... Valeu, velho Você merece o bom caso, cara Boa, eu já vou falar É porque eu pesquisei muito pra comprar esse carro Eu agradeço de todas as especificações dele Eu vou dizer pra vocês Eu vou falar pra vocês Que o motor dele é de 300 cavalos Por isso que aqui do lado tem um P300, ó De 300 cavalos Essa série desse carro, mano Vem, tipo... Só tem três séries 2.0 turbo Que é esse O outro é V6 Aspirado E o outro é V8 Mano, o V8 O bagulho é um Transformers Um dia... O V8 é 700 mil reais É, mano, o V8 é quase um milhão O Whindersson Nunes O Whindersson Nunes O Whindersson Nunes Eu falei Eu acho Eu acho que esse carro é Whindersson Nunes, mano Ideia Eu vou pesquisar Eu acho que vou Não, eu acho que é branco Não, eu acho que é branco A polícia Eu tenho uma vinha tatuada aqui, ó Na barriga Deve ser dele Eu também acho Mano, nervoso, véi Eu tô pensando no carro do Whindersson É, Bia seu, parabéns Mano, obrigado, mano Gostaram do carro? O Fluminero me perguntou Que carro eu devia comprar Qual carro que eu te falei? Só te mostrei um Mano, foi esse carro, velho Eu falei, ó Rê, eu tô pensando em trocar de carro Aí eu... Mano, eu já tava falando com o TK Que ia comprar o carro, né, Renato? Por que você não comprou a Vt vive conversível? Como? Como que é? Cobre, mano? Não, você me perguntou, vai combinar com você. Léo, é o Jaguar, mano. Antes de eu comprar a Porsche, eu vi esse carro. Tá, mano, vou na Porsche. Mano, e acredita que a Porsche, igual a sua, é o mesmo preço? É o mesmo preço. Será que é mais rápido que a Porsche? Mano, não sei, velho. Cara, esse aqui é turbo, né, mano? Mano, não sei, velho. Quem vai dar pau na bomba é de novo, mano. É, certeza. Ô, tem... Mano, é muito forte esse carro, é muito leve. Todos os carros estão de Jaguar, que essas lanternonas. Ô, e sabe o que ele é muito bom? Porque ele é 2019, você aperta um botão, o escape muda. Aí você aperta outro botão, tipo, tem um botãozinho, mano, que é... Aqui é o original? Aham. Ô, 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 ô,ê, sabe o que acontece nele? Sério? Eu vi do traseiro, mesma coisa. Se quebrar, olha o cara aqui. Ah, o... Sabe dentro dele o que acontece? Se você coloca o modo esporte, o painel fica vermelho. Igual a Yuri também. Aham. Mano, é nervoso, velho. Todos ficam vermelhos. Fica nada. Cara, amassar a neta aqui já. Ah, vai. É, velho, cara. Já estragaram a maçaneta já. Estragaram onde? Nada, tô fazendo. Mas, tá aqui. Aqui tem buzina, não. Tem que fechar o cabelo. Ô, Thiago, conta a sua história, Thiago. Não, eu nem vou contar essa porra, não. Conta, conta. Deixa aqui essa porra aí, agora já. Eu vou falar pra você. Eu acho mais legal, até. O quê? Isso. É claro que é. É que a vela é um pouquinho mais tchuzão, né, Mano? Um pouco mais... É a criação traseira. É traseira, mano. É traseira, Renato. Já vai vir, então. Vamos fazer o vídeo dos meus amigos andando. Não, mas eu tô com medo de vocês andando aqui bem agora assim. Por que, trefitinho? Trefitinho não. Defeatinho, né, Mano? Parabéns, viu? Valeu, Mano. Valeu, Mano. Meus amigos que levaram o meu carro? Ah, porra! É, mano, só aqui, cara. É esse vídeo. Aqui, ó. Nossa, não abre mais. Ah, sai fora. É, mano. Os negocinhos eram de fibra de carbono, Mano. Ó a frente, Thiagão. Não, não. O bagulho é bonitão. Vai por mim. Não, o bagulho é muito bonito, Mano. Já faz um trifichão nesse clínio, já, pra nós ver. Não, eu tenho que ir pra praia, Mano. Nossa, eu quero, Mano. Não, eu quero ir pra Porto Rico, Mano. É mais perto. É, vamos também. Eu quero ir pra Porto Rico, quero ir pra praia. E aí, Dan, gostou? Não, não. Fui nervoso, né? Foi por... Mano, foi por isso que eu não quis contar pra ninguém, porque é um carro, Mano, muito da hora. Todo mundo achou que ia comprar um Land Rover? Segura isso aí. Eu não conseguia. Eu ficava tremendo, não sei se vocês me perguntavam. Não, fala assim, Mano. Fala sobre o carro aí, ele saia de perto, né? Não, eu saia correndo, eu não conseguia. O que? Descobriu o que? Apertou, botou pra baixo, pôde pra cá, pra banho de corrida. Olha isso. Modo dinâmico confirmado, caprichoso. Você coloca pra baixo, fica vermelho. Aí você tem... O que? Não, ele é só de vidro. Aí você coloca pra cá, ó. É um camurso diferenciado, né? Aí coloca Sport. Aí fica na borboleta. Top, mano. Nervoso, né, Mano? Não, nervoso, merece, merece. A internet desse carro é muito bonito. Acho que o Leandro trouxe dois carros pra Londrina que não tinha. Aí o Valk convertido é esse carro. E esse agora? Mano, você não acaba? O banco desse carro, véi, eu acho... Mano, mitou, véi. Pô, a internet lembra muito o R8, mano. Mano, o banco é, tipo... Ele é a concha muito top, tá ligado? Legal a internet. Olha aqui, Tietão, ó. Você aperta esse botão aqui, rapaz, assim, ó. É... É isso aí que eu já vou fazer um remap nele. Olha o gordinho, o Superbike, né? Vou fazer um remap. Você quer com quantos cavalos? Eu quero com 560. Será que é o carro mais rápido da casa agora, mano? Mano, tem 300 cavalos. Vamos. Eu quero testar a CBR contra o seu Porsche, contra um monte de coisa aí. Ah, CBR, CBR. A cara que eu vi, eu confundi. Pensei que era ou um Corvette ou o 400Z, que é um novo carro da Nissan. Tá ligado? Isso nem tem ainda. É, nem, nem. É um novo carro, mas é tão novo que nem saiu ainda. Olha o carro que vai vir pro Brasil. E eu tô de... Olha, meu irmão, fala pra vocês aqui, o novo Supra, mano. Novo Supra? Meio milhão, né? Só que é 2.0 turbo também. É a mesma coisa, tá ligado? Novo Supra. Oi? Eu não enxergo. Minha visão fica aqui, assim. Tem que ir ali do lado da porta, aqui, ó. Aqui, assim, ó. Arruma o banco, ó. Igual da Mercedes, ali, bomba. Ah, tá. Entendeu? Ficou de carro chique. É isso, do lado. Eu vejo esses botões, já lembro da Mercedes, já... Já vai estragar. Ô, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe quantos caminhos tem esse carro? 9, mano. E a Land Rover? Não, a Land Rover tinha 36, 39. Mas tem 9 mil km. Não, não, não. Não, não. Achei que era a Marcha, hein? Ah, não, não. 9 mil km rodados, hein? 9 mil km rodados. E quanto tempo que é? 2019. Será que o Vitor já fez aqui dentro, hein? 2019? Eu dou muito o meu irmão cabelo dele aqui. Aham. É, não, é zerado. É um carro do ano. É um carro do ano, já. Será? Você é? Nem sabia que tinha que ter ido. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, lembra que ele arrancou do seu painel, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Ele arrancou. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu sou do coração bom. Não, mas eu puxo a porta. Agora eu fiquei com vontade. Vai, puxa. O que vocês querem puxar? Aqui, ó. Não, não, não. Não, não, mas eu tenho dó das coisas dos outros. É, mano. Ele é que esse vidro aqui, né? Ou não, ele é? Não, é só pra você ficar olhando. Quem quer entrar? Entra aí agora. Não, eu quero entrar o que for andar. Vai andar. É, mesmo? Não, não vai andar, não. Não, ele não vai andar, não. Agora, não. Mano, agora tem um ano. Não, não é assim. Eu nem andei, mano. Eu nem andei no carro. O que é, piado? Tem. Ô, viado. Oi, viado. Esse vídeo é o vídeo mais legal que tem no canal. É, viado. Eu deixei vocês andarem no primeiro dia que eu caminhei de oito. É, né? Nossa, é vermelho a rosa, viado. Nossa, por que? Pintaram errado? É porque ele é brava. Tá com medo, tu. Roupinha. Já tá trollado? Caramba, hein, meu? Nossa, eu tô maravilhado. Eu nunca vi um galore de perto, não é? Não, é muito boninho. Não, é verdade, mano. Olha, é muito dinheiro, viado. É, viado. É muito dinheiro. O pior é que é muito dinheiro mesmo. Quantos é um galo desse aí? Mano, são... Uns... 400. Quatro? Não, você é o preço da minha Porsche. Eu lembro porque tem cara... Eu vi esse carro anunciado, filho. Você é bobão. 390 mil. Não, não. Começa o vídeo. Vai, galera. Hoje eu vou te chamar meus amigos de andar. Mano, eu não quero deixar um monte de gente assim andar. Não, mano. Não, não. Não, calma. Ó, você, o Renato, ele quer fazer drips, já. Eu tô vendo o outro lado dele. Aqui eu acho que é perigoso. É, não, tem que ser no grau. Aqui eu não vou deixar ninguém andar aqui. Sei lá na onda do grau. Do grau. Eu tenho que andar com o meu carro primeiro. Eu não andei. Não, não. Vamos respeitar o momento. E quando o seu carro também, você foi morto. É, morto aqui. Meu carro, aham. Vem cá. Ô, tá. 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 É muito cavalaria. Eu também acho que você não deveria fazer esse vídeo. Não, é bagulho forte, mano. Porém, desse jeito, pochiste e chuva é a melhor coisa do mundo, cara. Você tá louco que você ia colocar pochiste nesse carro? Eu juro que eu mato você. Eu fico controlizado, meu irmão. O que colocou pochiste no Camaro, choveu. Ficou tudo os bagulho no carro. 500 reais. Até hoje. E vai pagar. Já paguei. Ah, bom mesmo. 500 conto. Hype, 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 hype. Oi? Aluno, nós já andamos e faz racha, mano. É, mano. Nossa, aí sim. Anda no carro do Léo. Pegar amanhã, que é amanhã e quarta. É. Tem o Porto Rico agora. Não, não. Vai quinta. Deixa que ele vai para o Porto Rico. Ele curte o carro dele. E depois... É. Tem que ele cortar, nós quebra. O que faz que ele perde para nós? Vai triste. Vai o quê? Triste o quê, bombona? Ah, vai. Fácil para lá. Tem loja de contra, sem zoeira? Mano, eu não testei o carro. Ele mandou, mano. Eu não andei. Olha, eu peguei lá do TKR de São Paulo. Eu cheguei e guardei na Casa Coronada. Ele foi para o campamento. Eu voltei. Ele voltou e já está aqui, cara. Eu nem andei com o carro. Faz quatro dias que eu estou proibido de ir na casa da minha namorada. É, mano. Por causa disso. É, mano. O carro estava lá escondido? Estava lá escondido. Mas, não, a mente. Não, parabéns mesmo. Você merece. É o cara que trabalha o dia inteiro, no dia da conselho. E você merecia um bagulho desse, cara. Valeu, mano. Pergunta para o Léo. Oi. Ou a Karina falou que era esse carro? Não. Não falou. Mas, agora, a... Não falou. Mano, eu acho... Mas o vídeo foi antes dele... Ô, você, mano. Cara, a Karina. A Karina, ela mostrou a conversa do Boquinha. O Boquinha estava assim. Não vai me contar, não? Aí ela, não, amor. Você vai brigar por isso. Juro, o Boquinha vai bem assim, ó. Mandei um joinha. Só mandou um joinha para a Karina, mano. Eu causei uma discórdia no relacionamento. Aquele joinha é foda, né? É, não, mano. É pior que brigar, mano. Tipo assim, você não está brigando, mas você também nem está conversando. Você tentou comprar o TK e outra namorada. É, mesmo. Não, não. Eu ajudei ele a escolher, sabe? É, primeira vez. O TK, qual é o cacau do Léo? É, mesmo. Você te ouça, você não pára. Desclamado. Não, eu vi a conversa do Léo. É uma velar. Porque eu já sabia do Jaguar. É, mano. Eu sabia, mas é daquele jeito. Igual eu cheguei para os meus amigos, eu comprei uma M6. É. Você escreditou em mim, cheguei com uma M8. Igual eu vou trazer quatro. O Thiago, né? Você foi eu não. Vai ser um... Mas as vezes quatro, você é bom. Igual eu. Ele deve perguntar para mim qual carro que era. Ô, você perguntou até para o James lá, a gente está nos vídeos, mano. Porque eu falei que era velar, ele... Aí ele pegou e olhou assim para mim. Aí ele parou uma meia hora, velho. Como, né, a demência bateu? Não, né? Não é velar não, Thiago. Tá louco. Eu não vou contar. Mano. Ô, Thiago, eu não vou contar não. E aí, Thiago, você tá louco, cara? Mas a velar dá essa guarda? Ele pegou um carro meio Jaguara. Oi, Jaguara, Davila. Ai, Corona, eu, Corona. Eu mandei pro Corona. Ô, Corona, você só corrente de ouro? É? Não, é banhada. Eu sabia que ele estava vindo, né? Eu falei, o Corona vai mandar foto da corrente dele. Eu vou ver o banco. Não, é no meio do caminho. Quase, quase. No meio do caminho, não. Eu estou dirigindo, que é para o Corona vai ver assim, ó. Eu olhei para o lado e falei, Corona, o que você vai fazer? Eu vou mandar uma foto no quê? Eu falei, tá louco? Tá maluco? Quase, quase, quase. Aí ele falou, aí ele catatirou as correntes, colocou no colo, tirou bem pertinho assim, ó. Aí ele mandou uma foto. Mano, eu estava matando. Vai dar a primeira volta? Não. Aí, rapaziada. Não, vamos dar a primeira volta. Eu vou fazer um churrasco. Ah, vai, faz isso aí. De repente você grava a primeira. Eu vou para Porto Rico com você, tá? E eu também. Então eu vou com você. Churrasco na Corte Thiago, mano. É mesmo. Rapaziada. Mano, esse aqui é meu carro novo. Eu espero que você tenha gostado. De verdade mesmo. Foi um segredo muito, muito bem escondido. Agora, mano, eu quero ver se meu carro é rápido mesmo, porque eu não cheguei a testar, tá ligado? Lamborghini? Um dia eu vou comprar um Lamborghini, mano. Outra bomba. Outra. Mas é uma coisa, tipo, a Porsche do Rê. Era o mesmo valor, mano. Era a mesma coisa, mano. Só que aí você entra dentro. Só que você entra dentro do carro, tipo, a Porsche. É azul, é uma Porsche, é D6. Você acaba de receber o novo título de novo milionário da casa. Ah, sai fora. Mano, eu achei o Renato. Tem que revolucionar. É, eu também acho. Tipo, eu peguei um e oito, mano. Você pegou um e a Porsche. Nervoso. E eu vou pegar o que agora, então? E eu vou pegar o que agora, então? Mano, eu pego o Mustang, mano. Já te falei. É, pode ser. Olha, o Renato sempre tá dica. O que você faz? Vou trocar de carro amanhã. Só de raiva. Vou trocar meu carro amanhã também. Vai trocar? Vou. Ah, ainda bem. Vou pegar igualzinho o seu, só que conversível. Ah, sai fora, velho deusão. Eu vou juntar todos os meus carros. Eu vou vendendo ferro velho por quilo. Tá 13 centavos o quilo do ferro. Vou pegar o cheveto e vender também. Pensei que tinha quebrado. Pô, rapaziada. Tiremos a foto da Thambi já. Meus amigos já estão indo embora. Mano, tá todo mundo aqui. Eu tô muito feliz em ter conseguido guardar esse segredo. Pegar da reação real, sabe? Mano, foi muito difícil. Mano, aqui está meu Jaguar. Mano, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mano. Foi um vídeo muito legal de ser gravado. Porque, mano, eu acho que muita emoção. É um carro muito, de verdade. É um carro que eu nunca sonhei em ter. Mano, é um carro muito caro. Não tenho... Não tinha nem como pensar em ter um carro desse, tá ligado? Rapaziada, então, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, vai ter muito vídeo com um Jaguar agora. Vai ter racha, vai ter drift, vai ter... Mano, vai ter meus amigos andando com mais tempo. Mano, você tá maluco, mano? Eu não vou deixar ninguém andar agora porque eu nem andei, tá ligado? Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Mas se você não faz o que demorou, valeu, falou. Tchau, tchau.